Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado mesmo, um forte e caloroso abraço a todos vocês. Bom, da onde nasce esse ódio, né, esse ódio e esse racismo, né, a gente passou, né, por um processo, um dos mais terríveis na história da humanidade, que foi a escravidão, mais de 400 anos, né, então a gente tem que avaliar que, principalmente quando a gente ouve, né, como a gente ouviu ano passado, né, uma comoção mundial diante da morte de George Floyd, quando ele disse, eu não consigo respirar com o policial com o joelho sobre a sua cabeça, essa cena se repetiu com os antepassados de George Floyd, com os meus antepassados no interior dos navios negredos. Eu não consigo respirar, então não foi ele o primeiro que disse esse grito, os antepassados de George Floyd gritaram, os meus gritaram e de vários de nós gritaram, por conta dessa política que já vinha institucionalizada, né, um racismo estruturado dentro do processo da colonização. Então, quando a gente viu transportes, condições de transporte da carne humana, que deveria ser mercantilizada, comercializada, doada, bem-semovente, tudo isso, essas pessoas eram desumanizadas na sua essência. E a desumanização veio por um processo de um ódio que antecede essa desumanização. Já se tinha uma raiva daquelas pessoas, né, então os castigos para obter a subordinação, né, e a obediência passavam também pelos maus tratos, né, e pelo ódio. Então, quando você fala desse processo, que foi o processo da escravização, as pessoas vindo condicionadas, sem água, sem uma alimentação adequada, sem espaço, com uma superlotação, todas as condições do aprisionamento de África até aqui, nesse processo de colonização, não se difere daquilo que nós vemos nos presídios brasileiros, e aí no Rio de Janeiro do Sul nós estamos em presídio central. E aí, quando a gente fala dessas condições de prisionização, dessas condições de transporte, você tem todo o processo de castigos e violentas, e a violência perpetuada durante o processo da escravidão. E aí você tem o fim do processo da escravidão com uma abolição que foi inacabada, né, não se garantiu saúde, educação, moradia ou reparação por aqueles 400 anos. O que nós temos? Logo após a abolição da escravidão, nós temos em 1890 a reforma do Código Penal, e depois vem a segunda Constituição de 1891, Então, primeiro eu vou punir, eu vou regrar os espaços, vou tirar a liberdade e depois eu vou dar direitos. Só que lembrando que esses direitos, já na Constituição de 1824, foram negados aos africanos e seus descendentes com condições de escravizados. Então, como foi uma Constituição baseada naqueles que tinham poder, senhores de terra, bachareis, médicos, né, e principalmente quem era dono das grandes companhias de tráfico de escravos, é, obviamente, foi uma Constituição patrimonialista, né, como o direito penal é patrimonialista, que visa apenas o patrimônio. Então, quando a gente fala desse patrimônio, e desassocia a população negra de pertencente ao patrimônio social, que é a própria vida, nós vemos o crescimento a ser exacerbado do ódio racial. É um ódio que sempre esteve aí, é sempre, as manifestações do racismo reproduzem o ódio e o descarte dessa população negra escravizada. Vídeo que é feito com a juventude negra, né, a juventude negra, eu sempre falo, que o extermínio da juventude negra, ele começa quando, o primeiro navio negreiro em 1549, em Salvador, dali se dá o extermínio. Dali começa o processo de extermínio, desde a venda, desde o aprisionamento na África e vindo para cá. Então, esse ódio, essa construção dessa sociedade que se baseia em valores civilizatórios, descarta totalmente os valores civilizatórios dos povos indígenas, que já habitavam esse território, desconsidera a cosmovisão africana, os conhecimentos trazidos pela África, que são totalmente desconsiderados na elaboração da Constituição ou na elaboração dos códigos penais e tudo isso. Desconhece o pluralismo jurídico, desconhece as formas de vida e existências, e resistências dessa população. Então, conforme a população negra vai se organizando, vai adentrando espaço, como da universidade, por exemplo, você vê o acirramento do ódio e das ofensas por conta das cotas da universidade, porque são espaços patrimoniais e espaços para uma elite branca, uma elite que se fez, se conservou e se conserva sob a exploração da carne humana. Quer dizer, essa exploração que vem dos tempos da escravidão, ela se perpetua até hoje na colocação dos subempregos, principalmente para jovens negros e mulheres. Então, esse ódio, ele vem num crescente. Essa forma de descortinar o ódio que existe na sociedade brasileira, o racismo que existe na sociedade brasileira, essa divisão de classes horrendas da sociedade brasileira, ela vem dentro do seu nascedor. Nós somos um país que já existia, esse país. Aí ele foi dominado. Então, todas as práticas do dominador passam a ser inseridas na sociedade brasileira. Então, quando a gente vê o acirramento do ódio, principalmente com esse desgoverno que está aí, a gente vê que essa é uma prática, uma tática já dos tempos da colonização que passaram pelo império e que se repercute no período da República até hoje. É a oportunidade da manifestação desse ódio. Então, quando agora se tem um presidente que acirra os conflitos, que provoca isso e tem seguidores, obviamente que esse ódio vai perpetuar cada vez mais. Ao contrário de se fazer uma política em que se possa verdadeiramente ter uma harmonia, uma harmonização social. Essa harmonização social e racial se dá a partir de políticas públicas. O que nós vemos é o desmonte das políticas públicas e é o descaso sobre as vidas humanas. Vidas negras não importam nesse país. Vidas negras e indígenas são vidas que podem ser dispensadas, jogadas ao léu, porque não são vidas. São mais um estômago para os governos, principalmente de extrema direita que está aí, que tem que lidar com essa base de reivindicações, que é o direito achado na rua, direito achado na luta, que faz com que vivamos essa situação tão horrenda do nosso país, de violência contra a juventude negra, essa violência contra as mulheres negras e o racismo nosso de cada dia perpetuado ainda pelos agentes de segurança e garantido pelo Estado brasileiro. E aí